Eu vou confessar a vocês, eu sonho em andar num carro, que eu não tenho dinheiro nem para comprar a roda direito. Mas eu sonho em andar num carrão de 150, 160 mil, uma Hilux daquela bonitona. Você pode pensar assim, rapaz, você sonha alto. E eu sonho mesmo, esse dia eu me vi dentro de um carro, só que foi pelo lado de fora. Eu olhei no vidro assim, mas foi uma visão tão bonita que eu tive, momentânea, foram momentos mágicos para mim. Então eu sou um sonhador, eu sempre fui um sonhador, eu sempre vou ser um sonhador, porque sonhos é algo particular do ser humano. O ser humano que não sonha, ele morreu. Nós precisamos sonhar, que seria de nós ser nossos sonhos, até porque sonhar é de graça. Conquistar os sonhos, é que às vezes é caro. Mas sonhar é moleza, você sonha casar com um príncipe encantado, aquele que vai chegar com um cavalo branco. Louro, alto, dos olhos azuis, cheio do dinheiro, fiel, homem de Deus. Botar você na garupa, é ou não é verdade? Sai galopando por você, naquela grama verdinha. Você com aquele vestido branco, é ou não é? É um sonho que você pode ter. De repente alguém que já casou com um príncipe encantado, que virou um sapo, vai olhar para você e vai dizer, esse homem não existe não, minha filha. É. Sonhar não paga, gente. Sonhar é bom. É uma particularidade do ser humano, é ou não é verdade? O único que sonha é o ser humano, pelo menos ninguém nunca me contou história, além do ser humano. Elna, você que tem algum bicho de estimação, ele já sonhou alguma coisa? Já contou para você o sonho dele? Não, porque o sonho é uma particularidade nossa. Então sonhar é importante. Por isso é que eu quero incentivar você hoje, estou falando para jovem, sonhadores. Aqueles que querem chegar em lugares altos, aqueles que querem ir além, aqueles que querem buscar grandes coisas. É para você que eu estou falando, e sonhador não tem idade. Você pode já não ser mais jovem na sua idade, cronologicamente, mas você pode ser um sonhador, sonhar em alcançar coisas grandes. O que a história de José começa com um sonho, e nós vamos observar algumas coisas. Só que aprenda algo importantíssimo. Quanto maior for seu sonho, maiores serão seus obstáculos. Quanto mais longe você quiser chegar, um preço mais alto vai precisar ser pago para você alcançar aquilo que você deseja. Se o seu sonho é pequeno, você sonha em ganhar quanto quando você for trabalhar? Um salário mínimo? Então os obstáculos são poucos. Você não precisa nem estudar muito. É ou não é? E você ganha um salário mínimo. Você gostaria de ganhar um salário grandão? Então você vai ter que estudar de montão. É, você vai ter que fazer grandes sacrifícios. Você quer ir além? Você vai ter que ser pós-graduado, mestrado, vai ter que fazer MBA. Você vai ter que ser o cara, vai ter que ser a menina. Senão, você não alcança. O problema é que hoje as pessoas têm grandes sonhos, mas não querem ter grandes responsabilidades para alcançarem seus sonhos. Eu vou mostrar a você um rapaz que sonhou. José era um sonhador, mas para alcançar seus sonhos, ele teve que ralar. Foi difícil para caramba. Nós vamos ver a trajetória deste rapaz. Primeira trajetória, ou primeiro impasse que José teve que enfrentar. Os referenciais negativos. Ele tinha 17 anos, um rapazinho ainda. E ele vivia no meio dos seus irmãos, todos eles mais velhos, servindo de referenciais para José. E os referenciais eram negativos. Os filhos de Bila, os filhos de Silpa, faziam o que não devia. E quem é que estava lá olhando tudo aquilo? O José. José poderia copiá-los, mas ele não copiou. José poderia usá-los como exemplo, mas não usou. O texto que nós lemos diz que José chegava em casa e contava para o pai. Não acho que isso é muito certo não, mas ele resolveu fazer, o problema é dele. Arrumou, foi o problema com o seu irmão. Não é um dedo duro. Contava para o pai, falando, olha, papai, eles estão fazendo isso e isso de errado. José era um garoto, poderia pegar isso como exemplo, mas não pegou. A primeira coisa que eu tenho que entender, se eu sou um sonhador, eu preciso retirar de minha vida os referenciais negativos. Eu preciso aprender a entrar com minha vida num segmento onde eu vou procurar e observar quem é vencedor. Quem vai adiante. Eu preciso tomar, por exemplo, pessoas vencedoras e não exemplos negativos para eu copiar. Porque tudo aquilo que o homem plantar, isso ele se fará, ele colherá. Então se eu pego coisas negativas, o que eu vou colher é que os outros estão vivendo. José estava vivendo, como alguns dizem, ele poderia se tornar um produto do meio. Vendo coisas ruins, eu me torno alguém ruim? Não, eu me torno alguém ruim se eu quiser me tornar. Eu tenho o direito de escolher. E José opta por fazer o contrário do que faziam seus irmãos. E aí então ele começa a sonhar. Ele teve um sonho, como nós lemos. Ele sonhou que ele estava no campo, seu molho se levantava e dos seus irmãos se dobrava diante dele. E os irmãos disseram, você está dizendo que você vai reinar sobre nós? José não respondeu nada. Mas era isso que significava. José queria chegar, ou seus sonhos colocavam José, onde nenhum dos seus irmãos conseguiu chegar. José queria ser maior do que todos os seus irmãos. Pior que isso, ou melhor que isso, José sonha de novo. E o sonho seguinte de José dizia que o sol e a lua se dobravam diante dele. E seu pai disse, você está querendo dizer que eu e sua mãe iremos se curvar diante de você. E era isso que queria dizer. José estava sonhando em ser maior que seu pai. Ser maior do que Jacó. Um homem rico, um homem próspero, um homem vencedor, um homem que Deus era com ele. José está sonhando coisas grandes, irmãos. E isso vai exigir de José um grande esforço para alcançá-lo. José agora está sonhando. E quando ele sonha e conta seus sonhos e mostra para seus irmãos que ele queria ir longe, que ele queria ir além, ele desperta inveja no coração dos seus irmãos. Começa a acontecer uma conspiração para o sonho de José não se tornar realidade. Essa é a verdade. O texto não menciona aqui o diabo, mas você pode ter certeza que por trás de toda essa estrutura, também havia ação maligna, porque tem alguém que não gosta de ver os nossos sonhos se tornarem realidade. Esse alguém é o inimigo de nossas almas, ou de nossa alma. Por mais que você às vezes não creia, tem alguém conspirando para você ser um derrotado. Tem alguém conspirando para você ser infeliz. Tem alguém conspirando para você não ter paz. E um complô vai ser montado. Eu vou mostrar isso para você. Para roubar o sonho de José. José não pode chegar onde ele sonhou. Nós precisamos interrompê-lo. Nós precisamos interceptá-lo. Nós precisamos abater José para que ele não alcance. E o primeiro é não gostar dos sonhos de José para os seus irmãos. Os irmãos não gostaram dos sonhos de José porque eles não sonhavam. E quem não sonha não gosta de sonhador, meu querido. Aprenda isso. O indivíduo que não chegou, ele está torcendo para você não chegar. O indivíduo que não é feliz, ele está torcendo para você, também não ser. Aquele que não conseguiu vencer, ele não pode te ver no topo. Pois isso vai passar para ele uma testada de incapacidade. Os irmãos de José não queriam que José fosse um vencedor. Eles odiaram José. Eles conspiraram contra José. E agora, José vai ao campo, como seu pai mandou, para ver como estavam seus irmãos. E os irmãos se reúnem antes de José chegar e resolvem matá-lo. Pegaram José e jogaram José numa cova. E ficaram decidindo do lado de fora o que fariam daquele rapaz. Vamos matá-lo? Não vamos matá-lo? Um dos irmãos, Rubem, resolve agir em favor de José. E diz, nós não vamos matá-lo, é melhor vendê-lo. A caravana de ismaelitas que vem passando. Vamos vender José, não vamos matá-lo. Mas vamos vender José. Vamos tirar José de perto de nós. Nós não gostamos da presença desse sonhadorzinho. Vamos tirá-lo da presença de papai. Pois papai gosta mais dele do que de nós. Inclusive, o pai de José poderia fazer o sonho de José se tornar realidade. Porque o pai de José poderia colocá-lo acima de todos os seus irmãos. Ele tinha autoridade para fazer isso. Assim como Davi fez com Salomão, colocando ele no trono. Os irmãos de José queriam tirar José de perto, de Jacó. Porque Jacó poderia morrer e José poderia crescer e se tornar até mesmo mais poderoso do que Jacó. Tinha alguém que poderia tornar o sonho de José realidade. Esse alguém era Jacó. E a estratégia é, tiremos José de perto de seu pai. Tiremos os recursos de José. Vamos pegar esse rapaz e vamos tirar ele de perto do papai. Vamos vendê-lo. Vamos mandá-lo para longe. Vamos acabar com essa história de uma vez por todas. E vendem José. Meu irmão, eu imagino se eu fosse José. Se você fosse José. O queridinho do papai até ontem. O indivíduo que poderia ter tênis de 12 molas. O indivíduo que poderia usar MP9. O indivíduo que poderia ter um laptop de última geração. José deveria ser o rapaz. Poderia andar bonitão. Agora foi vendido por uma caravana de ismaelitas e é escravo. Existe um objetivo por trás disso, irmãos. O objetivo é roubar o sonho de José e colocar no lugar dos sonhos rancor, mágoa.